Oi pessoal, chegamos. Boa tarde para quem está acompanhando esse vídeo exatamente agora no horário de lançamento e bom dia para quem acabou de acordar, né? Muita gente ainda está dormindo, vai acordar daqui a pouco e outros estão acordando agora, porque ontem à noite com certeza de muita gente foi longa, né? Então, hoje o vídeo vai ser curtinho, mas a gente não poderia deixar de vir aqui para fazer essa indicação desse filme maravilhoso que a Rei e eu descobrimos recentemente e é um filme perfeito e propício para esse início de ano, esse é o primeiro vídeo de 2021 eu não vou enrolar muito, bora para a abertura na volta falar aqui com vocês mas é claro, para não perder o hábito, antes da gente ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada que a gente vai postar aqui esse ano e vai rolar muita coisa, gente, muita coisa, então se inscreve, ativa o sininho de notificações já deixa aquele joinha que ajuda muito o canal e bora falar do filme o nome dele é Summerland Summerland lançadamente em julho de 2020 na Finlândia Summerland, no Brasil, o verão das nossas vidas é uma daquelas histórias que independem de data é um daqueles filmes raros que poderão ser assistidos por várias e várias gerações ao decorrer do tempo e sempre, sempre marcarão principalmente para quem aprecia roteiros doces e delicados Alice Lamb interpretada em uma fase pela jovem atriz britânica Jamie Artheton e em outra pela veterana também britânica Penelope Wilton é uma mulher inteligentíssima e rude sem a menor paciência para sentimentalismo especialmente relacionado a crianças motivo pelo qual nunca foi vista com bons olhos pela vizinhança e que a levou a perder um dia o grande amor de sua vida que sonhava mais que tudo se tornar mãe mas eis que o destino decide pregar-lhe uma peça das grandes eis que por conta da segunda guerra mundial que aterroriza boa parte do país Alice pela primeira vez se vê obrigada a sair de seu casulo de solidão mais que isso tal qual uma verdadeira piada do universo ou provocação superior se vê forçada em função de dever cívico a oferecer abrigo e companhia temporária a um garoto enquanto seus pais estão em campo de batalha de modo a mantê-lo seguro e resguardado creio que nem seja necessário dizer o que virá né apesar de super fofo e educado o pequeno Frank terá que ter muito jogo de cintura para sobreviver aos modos nada carinhosos de sua anfitriã que para se ter uma vaga ideia é conhecida por todos como a bruxa das redondezas prepare-se para rir prepare-se para se apaixonar e acima de tudo prepare-se para descobrir que quando o amor tem que acontecer ele simplesmente acontece conseguirá Alice começar a repensar suas escolhas conseguirá Frank amolecer o coração aparentemente de pedra dela conseguirá você entender como é que não havia descoberto esse filmaço antes hora de correr atrás do prejuízo super recomendo esse vale a pena com certeza é um daqueles que vocês vão querer guardar para sempre na vida de vocês ainda mais se vocês gostarem de criança né então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje antes de terminar eu só queria perguntar para vocês uma coisa como é que foi a virada de ano de vocês foi boa comenta aqui para a gente como é que foi a virada o que você fez o que você espera desse ano de 2021 então a rei vão estar aqui esperando o comentário de vocês para a gente comentar para a gente responder então beijão beijo meu beijo da rei beijo beijo e é isso pessoal até o próximo vídeo vou descansar que eu sei que tem gente aqui que está muito cansada vai descansar beijão até o próximo vídeo a gente não demora não hein a gente não tem gente que 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 tem gente Obrigado.